Um dos maiores problemas de saúde da atualidade é a obesidade. Essa condição preocupa as autoridades que buscam formas de lidar com a saúde corporal das pessoas. E quanto mais o tempo passa, mais expressivo fica o número de obesos no mundo todo. Fast foods, comida processada e a pressa no mercado de trabalho são os principais elementos para a saúde corporal humana estar em condições tão preocupantes atualmente. Um estudo publicado na última semana na revista científica The Lancet e apoiado pela Organização Mundial da Saúde, demonstrou que mais de um bilhão de pessoas no mundo, de cada oito, um vive com obesidade. Número considerado extremamente expressivo. Contudo, no Brasil, a situação é ainda pior. A proporção de pessoas obesas, considerando a população adulta, já é de cada quatro uma pessoa conta com a doença. Esse levantamento foi feito com base nos dados da Pesquisa Vigilância de Fatores de Risco de Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico de 2023, monitoramento anual do Ministério da Saúde. Esses números demonstram que pouco mais de 24% dos adultos brasileiros são obesos. Esse percentual chega a mais de 32% entre homens de 45 a 54 anos, ou seja, praticamente um em cada três. Na outra ponta, a proporção mais baixa é entre mulheres de 18 a 24 anos, faixa em que quase 12% tem obesidade, ou melhor dizendo, uma a cada dez. Vale ressaltar que o quadro de obesidade é considerado pelo índice de massa corporal igual ou acima de 30 quilos por metro quadrado. Ou seja, o cálculo do IMC é obtido pela divisão do peso pelo quadrado da altura. Porém, quando analisado o percentual de adultos com excesso de peso, o número chega a 61,4% dos adultos no Brasil, mais de um a cada dois. A pesquisa foi realizada nas capitais do país e mostrou ainda os números de cada uma das cidades. As capitais que precisam abrir o olho são Macapá, capital do Amapá, com 30,4% dos adultos com obesidade, seguido por Porto Alegre, com 28,3% e Fortaleza, capital do Ceará, com 27,7% dos adultos com a doença. E com o objetivo de disseminar o conhecimento sobre a doença, a Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 4 de março como o Dia Mundial da Obesidade. A celebração também é uma maneira de combater o estigma social a respeito do problema, além de ter como propósito conscientizar a população a respeito da obesidade. O tratamento da doença é feito com reeducação alimentar e atividade física, podendo ter o auxílio de remédios quando necessário.